O que é a luta de hoje? Juntou seu marido, juntou seus vizinhos Sofreu violência e perseguição Porém nada cala a voz, a consciência E resistência nasce da indignação Quanta luta, quanta gente Quanta gente pra brilhar Logo procurou-se a luz Para todos iluminarem Era uma vez uma favela Que acende uma vela Depois ficou velha E num ato de amor A justiça e igualdade virou Comunidade renasceu bem mais bela Como bairro educador Era uma vez uma favela Que acende uma vela Depois ficou velha E num ato de amor A justiça e igualdade virou Comunidade renasceu bem mais bela Como bairro educador Ao invés de desistir e aceitar Educar-se para sonhar Ao invés de sonhar e refletir Educar-se para agir Ao invés de julgar e condenar Educar pra conscientizar Ao invés de agredir e odiar Educar-se para amar Ao invés de excluir e separar Educar-se para integrar Ao invés de matar ou morrer Educar-se para viver Na cidade do sol Um homem corria Olhava, parava Falava e ouvia Misturava Comunidade, escola, família Promovendo uma grande união coletiva Educação pela paz A paz pela educação A caminhada faz parte dessa nossa construção Passa o aparto Festa por festa Parte por parte Um homem que rouca as barreiras da desigualdade Muros, paredes Silêncio, preconceito Unificando o ensino Pra melhorar no quê? Parabéns Tá bom Obrigado Qual é o seu nome? Marina Prazer, Marina Prazer Fala por favor O seu nome complexo Meu nome é Bruno Augusto Conhecido como Chino Tá certo Gina, você faz parte desse grupo Como é que é trazer pra sua pessoa Um pouco da arte de você? Pô, pra gente é bem gratificante Poder estar desenvolvendo esse trabalho Fora dos palcos de casas Em turnos A gente poder desenvolver com a juventude Mostrar o papel da música É fundamental na educação Na diáspora cultural Então pra gente é de grande importância Estar aqui hoje Também podendo mostrar um pouquinho Da cultura hip hop A música é uma das principais ferramentas Da inclusão social? Sim A música ela une todos os povos A música é uma tribo Então A música é uma tribo